Estamos aqui com a Maria de Pátria, que acaba de receber a chave do seu apartamento. Com este apartamento entregue hoje, já são mais de 10.900 unidades habitacionais entregues no nosso governo. No sábado, nós vamos estar no Sol Nascente, entregando mais 500 escrituras. Com aquelas escrituras, serão mais de 25 mil também entregues no nosso governo. É assim, dando tranquilidade, segurança jurídica e garantindo esse direito sagrado à moradia. Está feliz? Muito feliz.